Esse vídeo é um oferecimento Global Cards, Game Pass Ultimate de um ano por apenas R$ 225,00. Super promoção, aproveitem, Game Pass Ultimate mais barato da internet. Temos Gift Card de Xbox e jogos também da Xbox Live, mais baratos do que na Xbox Live. Entra no nosso grupo do WhatsApp e entre em contato com os vendedores para estar adquirindo seu Game Pass Ultimate, jogos e Gift Card. Global Cards, parceiro oficial do canal. E Overclock, o energético gamer mais vendido do Brasil, parceiro oficial aqui do canal, também Overclock. O potinho de Overclock aí faz 30 doses de energético, o suplemento alimentar gamer aí para você ficar mais ligado. Overclock, link na descrição e use o cupom DKDKA para ter 10% de desconto na sua compra de Overclock. Overclock, parceiro oficial do canal. Salve, salve pessoal. Promoções da semana, deals with gold válidos até o dia 18 de julho. Vamos ver o que tem em promoção. Lembrando que está rolando a promoção da Warner e a promoção das Publishers. Depois eu vou dar uma conferida, já que essa semana tem pouca coisa em promoção, eu vou conferir junto com vocês aqui a promoção da Warner também nesse vídeo. As promoções da semana vão até o dia 18. Para o Xbox 360 temos o Lost Odyssey, que eu considero um dos melhores RPGs do Xbox. Está R$19,98. Se você ainda não tem na sua coleção de retrocompatíveis, eu recomendo muito esse Lost Odyssey. Se você é fã de RPG de turno, é um jogaço. O Mass Effect 1 está R$17,25, o Screen Ride R$22,25 e o The Witcher 2 está R$13,35. Essa semana pouca coisa aqui da retrocompatibilidade. Para o One, Aboriginus está R$7,38. Joguinho fácil de 1000G. O Aery está R$15,57. Temos o Baldo The Guardian Owls está R$64,71. Best Mount Ever está R$56,21. Cave Bed da East Asia, joguinho fácil de 1000G está R$7,38. Clone Drone in the Danger Zone, R$47,29. Cook Serve Delicious 2 e Cook Serve Delicious 3 e promoção. O 2 está R$12,74 e o 3 está R$31,52. Cyberpunk em promoção, R$124,50. E sempre que um game desse que late entra em promoção, bate aquela dúvida de comprar ou não comprar, porque pode ser que ele entre no Game Pass. Eu acredito que o Cyberpunk até o final do ano vai entrar no Game Pass. Então, eu acho melhor você economizar o seu dinheiro e esperar ele entrar no Game Pass. Deja Vu está R$9,71. Drizzly Patch Deja Vu está R$15,57. Esse é o joguinho da Chitilon. Eu acho que ele está dando R$4.000 de Gamerscore. Eu não encontrei nenhum guia desse game no YouTube, mas está na Cracolândia. Vale a pena você investir no Drizzly Patch. Edna and Harvey. Harvey's New Eyes está R$7,49. Fuga, Melodies of Steel está R$108,54 e o Melodies of Steel Deluxe, Fuga, está R$163,75. Gang Beasts está R$19,50. O Hopiko no Pico está R$2,80. Johnny Rocket, R$7,38. Esse Johnny Rocket é uma espécie de Cuphead desenhado com caneta Bic. Tem gameplay aqui no canal, dá uma conferida. Eu levei acho que uma hora e meia para fazer 1000G. Um joguinho legal, eu achei legalzinho. Só que ele tem uma conquista que é terminar no Hardcore, que é meio embaçada. Tem o macetinho do último Checkpoint, se não me engano. Mas se você curtiu Cuphead, dá uma chance aí para o Johnny Rocket. Tem uma fase que eu fiquei preso um tempo, mas consegui fazer os 1000G. O Kerbal Space Program Complete Edition está R$94,32. O Limb Hunter da Chitilon também. Acho que está dando R$3.000 de Gamerscore, se não me engano, ou R$2.000. Esse Limb Hunter eu achei muito maneirinho. É um joguinho 2D que você vai montando um robô. Você vai desbloqueando novas peças. Tem gameplay aqui no canal. Eu fiz os 1000G, mas os 2000G eu não cheguei a gravar vídeo para os 1000G extra. R$12,91 o Limb Hunter eu recomendo. Desses games aí da Cracolândia, é um dos melhorzinhos. O Lotus Heavy Reef First Nexus está R$30,33. Masters of Anima está R$7,73. Monster Blast está R$18,16. Moving Out, Movers in Paradise está R$14,97. Nirvana Pilot Yumi está R$10,38. Old Man's Journey está R$19,43. Esse Old Man's Journey é fácil de 1000G, mas ele tem uma conquista que é na parte que você tem que aliar as montanhas no trem que eu desisti, cara. Negócio imundo de fazer. Esse game estava no Game Pass. Eu não sei se ele ainda está no Game Pass, esse Old Man's Journey. Dá uma conferida no Game Pass. Eu não tenho certeza se ele ainda está. Old Man's Sight está R$18,73. Outbreak Definitive Collection está R$55,61. E Outbreak Platinum Collection está R$176,22. Vamos ver aqui por curiosidade o que vem nessa coleção do Outbreak. Vem o Epidemic, o New Nightmare, o New Nightmare Chronicles, Lost Hope e o Outbreak 1. Aqui o Lost Hope é a versão definitiva. O New Nightmare, The Nightmare Chronicles é a versão definitiva. O New Nightmare é a versão definitiva. E o Epidemic é a versão definitiva. Então, se você comprou esses games no Xbox One e já fez 1000G, você pode comprar esse bundle e pegar aqui para jogar no Series, que você vai poder fazer mais 1000G. Vai poder jogar praticamente, jogar tudo de novo e fazer mais 1000G. Cursos de Engenharia e Saúde Online, para você operar FIMOSE. Outbreak Lost Hope, se quiser comprar separado, está R$12,11. O Project Wingman, que é o Ace Combat da Nanko, da Nanko não, da Nacon, R$69,33. Esse Project Wingman está no Game Pass. Muito bom. Gostei muito desse game. O Resident Evil Village Complete Bundle está R$231,74. Esse bundle veio o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8. Eu vou clicar aqui só para confirmar. É, o Resident Evil 7 Gold mais o Resident Evil Village Deluxe. Então, o 7 com as DLCs mais o 8. E mais o Resident Evil Reverse, que ainda não saiu. É uma incógnita. Tem promoção na área, hein? Atacadão. Legal. Pelo menos não veio o Café Pilão, né? E tem a versão Deluxe do Resident Evil 8, 188 e 67. O Restless Hero está R$7,39. Tem o Return of the Obra Dean, R$55,17. Saints Row 4 Reelected está R$5,85. E aquele bundle que veio reelected mais o Get Out of Hell está R$11,80. Sion, Speedrunners from Hell, está R$5,80. O Slime Sun, Super Slime Edition está R$10,15. Solar Shifter EX está R$3,80. Spencer, o jogo, o famoso game do Embalixo. Um dos piores games que eu joguei na minha vida. Ao lado de Albedo, ao lado de Bedlan, ao lado daquele... Os outros dois eu esqueci, que eu joguei no começo do ano. O joguinho do bonequinho cabeçudinho que eu esqueci o nome. Spencer. Isso aqui é uma coisa medonha. Está R$18,16. O Spin Tires Mudrunner está R$26,86. O Stories, The Path of Destiny está R$13,73. Sword and Bone está R$11,07. The Consul Complete Season está R$31,98. E temos o The Crew. O The Crew 2 Gold está R$59,99. E o Season Pass do The Crew 2 está R$47,98. A versão Standard do The Crew 2 está R$35,99. E tem a versão Special por R$45,99. Aí tem as DLCs do Scapist. Big Top Breakout. Dungeon and Duct Tape. The Glorious Regime. Wicked World Yard. R$4,00 cada. O Season Pass que eu acredito que venha com todas. Essas DLCs está R$6,65. The Monster Coach Party Pack está R$10,99. The Occupation está R$44,98. O The Surge está R$18,73. Eu prometi que eu ia sempre que falar de The Surge. Eu ia cantar a música do... Como é que é o nome? Da Rainha da Sucata. Seu corpo estremece e já não consegue parar. O som se espalha na pele fazendo suar. O ritmo fervente vai palpitando o coração. Eu não sei cantar. Qual é o nome do... Eu sempre esqueço o nome do Sidney Magal. E tem a DLC The Surge, The Good, The Bad, and The Augment Expansion. Está R$18,05. Eu sempre falo que é um homage para o bom, o mal e o feio. O filme do Clint Eastwood. Dirigido pelo Sérgio Leone com trilha sonora do Ennio Morricone. E tem completo no YouTube. Você não tem desculpa para não assistir esse filme. A DLC Walk in the Park está R$18,05. O The Witcher 3, a versão standard, está R$28,60. E a DLC Blood and Wine e Hearts of Stone, R$8,40. Hearts of Stone e Blood and Wine R$16,80. Mas se você quiser comprar o The Witcher com as DLCs, a versão completa. Que também é chamada de GOT, né? The Witcher 3 Game of the Year Edition. Está R$38,00 a Complete Edition, que veio o jogo mais as DLCs. Lembrando, toda semana que ia ter promoção, The Witcher. E veio esse combo aí. O The Witcher 3 é um game. E o The Witcher 3 Complete Edition é outro game. Então, se você já completou os 1000G no The Witcher 3 standard. Você pode jogar o game de novo na versão Complete Edition. É um dos raros casos que o game é relançado. E eles lançam mais uma lista de conquistas. É uma excelente oportunidade para você jogar o The Witcher 3 de novo. Principalmente no Series X ou no Series S, que tem um carregamento mais rápido. E, se eu não me engano, teve otimizações também, né? Então, se você já jogou o The Witcher no lançamento, pode jogar de novo agora. Caso você tenha jogado a versão Complete, você pode jogar a versão Standard. Se você jogou a versão Standard, você pode jogar de novo a versão Complete. Só, infelizmente, não tem aquele lance igual ao Playstation em alguns games do Playstation de você carregar o progresso de um game para o outro. Aqui, no caso do The Witcher, não tem isso. Então, tem que jogar tudo de novo. O Thronebreaker The Witcher Tales está R$16,79. Time on Frog Island, R$73,96. Tour de France 2018, R$12,49. O XCOM 2, R$24,90. A versão Digital Deluxe Edition, R$29,50. E a DLC War of the Chosen, R$14,30. E para o Series Yonder The Cloud Catcher Chronicles, R$56,22. Uma semana extremamente fraca. Uma das piores semanas de promoção do ano. Isso porque está rolando outras promoções. Essa promoção da Warner aqui, ela vai até o dia 14 de julho. Então, vai acabar agora quinta-feira. É quinta? Quinta-feira. Vai até quinta-feira. E está rolando aí para o 360. Rio de Janeiro. Ah, prostituição. Não. Xbox 360 tem o Lego Batman 1 e o Lego Batman 2, da retrocompatibilidade. Do 360 por R$9,75 cada. Back 4 Blood, R$134,99. A versão Deluxe, R$202,49. O Sisson Pass, R$99,50. E a DLC Tunnels of Terror, R$38,99. O Batman Return to Arkham está R$25,00. Que é o Arkham Island e o Arkham City. O Arkham Knight, R$36. E o Sisson Pass do Arkham Knight, R$20. Está caro porque a última vez colocaram aquele Batman Arkham Knight Premium. Quer dizer, o Batman Arkham Collection, que é o Arkham Knight completo, mais o que vem no Return to Arkham, que é o Arkham Asylum e o Arkham City. Estava saindo por R$40,00 os três games. Então, está caro. O Injustice 2 está R$18,00. Fighter Pack 1, Fighter Pack 2, R$45,00 e R$75,00 cada. E o Pack Ultimate, que vem os dois, por R$76,50. Lego Batman 3, o Sisson Pass do Lego Batman 3 está R$5,80. E o Lego Batman 3 Beyond Gotham, o game, está R$24,00 e R$75,00. Lego DC Super Villains, ou Super Vilões, está R$34,50. E o Sisson Pass está R$10,00. O Lego Marvel Super Heroes 2 está R$19,75. E o Sisson Pass do Lego Marvel Super Heroes 2 está R$9,80. O Lego Avengers, R$45,00. E o Sisson Pass R$7,50. O Lego Star Wars The Skywalker Saga é aquele último que saiu, né? Está R$209,25 e tem as DLCs Mandalorian, Sisson 1, Mandalorian Sisson 2, Rogue One Pack, Solo Character Pack e The Bad Batch Pack. Bad Batch, Bad Batch, Bad Batch, Bad Batch e Trooper Pack. R$9,00 cada DLC aí para você completar o pacote de DLCs do Lego Star Wars The Skywalker Saga. Eu não sei, eu acho que a versão deluxe vem com esses packs, né? Esse joguinho parece bem legal, cara. Eu odeio o Lego, mas esse aqui está parecendo muito legal. Ele está em uma pegada meio Battlefront com a câmera em terceira pessoa, né? Mas aquela câmera afastada, ó. Vem tudo aqui, Mandalorian, aquele filme do Han Solo que é terrível. Bad Batch, que é a nova série que está rolando aí, animada, né? Ah, tem a... Como é que é o nome dessa... É a... A Shokatano. A Shokatano é muito maneiro. Mandalorian. Legworld está R$26,00. O Mid-Earth The Shadow Bundle, que é o Sombras de Mordor e o Sombras da Guerra, está R$52,35. Mortal Kombat 11, R$39,99. Excelente preço aí para o Mortal Kombat 11, mas é a versão standard do game. Pacote de Combate 2 está R$17,70. O Aftermatch, a DLC que agrega, é mais conteúdo da campanha, está R$47,70. Está mais caro que o game. DLC Bundle está R$39,99. Se quiser comprar só o Joker, está R$10,00. O Kombat Pack, R$23,70. O Kombat Pack 1. A Milena está R$10,00. O Shao Kahn está R$10,00. O Terminator está R$10,00. Mortal Kombat 10 está R$32,50. E o XL Pack, para transformar o Mortal Kombat 10 na versão XL, está R$17,00. Scrub and Out Showdown está R$20,00. O Sombras da Guerra Separado está R$22,11. E o Expansion Pass do Sombras da Guerra, R$19,11. E o Lego Movie 2, videogame, está R$23,85. A promoçãozinha é bem fraca da Warner também, né? E está rolando também o Saldão de Jogos BR. Para comemorar o Festival de Jogos Independentes, o Big Festival. Eu nem sabia que ia estar rolando, senão eu tinha ido lá para conversar com o pessoal. Esse aqui eu vou mostrar na loja. Não sei se vale a pena fazer um vídeo separado. Não tem muita coisa não, né? O Dodgeball Academia está no Game Pass. Está em promoção aqui para quem quiser. R$64,71, está meio caro. Esse aqui, o Rick aí, que está sempre no meu canal, falou que é fácil. O War Dogs Red Return, fácil de 1000G. Eu comprei. É um jogo de luta. Com a fonte do God of War, está R$7,47. Ainda não joguei, eu vou jogar. Esse Red Ronin, o pessoal da produtora da Qbyte me mandou. Mas eu achei o jogo bem ruimzinho. Está R$14,97. Se pelo menos ele fosse fácil de 1000G, eu recomendava, mas é muito difícil. O jogo da Mônica e a Guarda dos Coelhos. Está em promoção. Parece bem legalzinho esse game. Está R$5,14. O Aztec Forgotten Gods está R$82,78. R$99,00. Vidas, que também é um game que mandaram muito mal na dificuldade. O jogo é muito difícil. Está R$9,50. Um beat and up, mas é um beat and up completamente desbalanceado na questão de dificuldade. Back to Belt está em R$3,91. O Epopeia Puzzle Game está R$14,67. Chess Knights Shinobi está R$7,47. E Chess Knights Vikings. Viking Lands está R$7,47 também. O Dandara está R$10,15. O Dandace. Esse meu amigo Alexandre falou que é bem legal. Ele está no Game Pass também. É um roguelike de estratégia. Está R$22,03. Esse aqui eu recomendo vocês darem uma chance no Game Pass. Parece muito legal. Ele lembra um pouco o Radis. Parece bem simpático esse joguinho aqui. Dandace. Esse eu ainda pretendo jogar. Não tive tempo ainda para experimentar. Jogo BR. Joga ele aí no Game Pass. Aproveita no Game Pass. O Dog's Donuts em promoção. Esse é fácil de 1000G. Está R$7,47. Dungeon Color. Ele está instalado no meu HD, mas eu não joguei ainda. Então eu acho que ele é fácil de 1000G. Da Cubite também. Flatland Vol. 2 R$7,47. O Fluffy Cubed. Esse aqui é um dos mais fáceis desse ano. Um dos games mais fáceis de 1000G de 2022. Está R$7,47 também. O Flying Sun of Crimson. Esse aqui é um Hidden Gem do Game Pass. Muito bonitinho. Não sabia que era BR. Está em promoção. Ele é publicado pela Humble Games. Não quer aparecer. Ah, R$57,71. Esse aí é aquele caso de aproveitar enquanto está no Game Pass para comprar. Galaxy of Pen & Paper mais um. R$18,58. O Get Over Here está R$7,77. Esse aqui é um dos raros casos de games que não dá para compartilhar. Eu tentei executar esse game. Eu tenho ele na minha coleção. Mas ele não... Pelo menos quando eu tentei jogar ele não rodou. Então eu tenho que comprar na própria conta. Mas é fácil de 1000G. O Gorons está R$11. O Gravity Heroes está R$27,97. E o Griffon Knight. Muito legal esse game. Pena que as conquistas são meio... Cabeludas. Está R$17,83. É uma mistura de R-Type com Ghosts and Goblins. Bem legalzinho. O Hidden Shapes Animals mais Lovely Cats. Esse é fácil de 1000G. Está R$7,47. O In. Está R$11,00. O Kerbal Space Programme Enhanced Edition está R$73,36. O Knights Retreat. Está R$7,47. O Millie & Greg está R$7,47 também. Neon City Riders. Está R$31,52. Esse joguinho parece bem legal. Esse Neon City Riders. Não sei se ele é um beat'em up. Parece bem legal. Visual também. Eu não sei se é fácil de 1000G porque eu não joguei. Out of Space Couch Edition. Está R$7,98. Pato Box R$8,66. É um jogo de luta. O Quantum Replica R$18,47. O Heaven's Hike está R$7,47. Rift Adventure R$14,97. Space Elite Force R$2,01. R$14,97. Space Lines From the Far Out. Esse está no Game Pass também. R$37,56. Tem esse Spook Chase por R$9,22. O Super Hiking League DX por R$9,22. Esse Tinker Racers aqui parece legalzinho. Está R$9,22. Esse Trench Unlimited. E é um Tetris que você vai girando. Tipo Jenga. É Jenga, né? Que é aquele negócio de botar, de ir tirando os quadradinhos. Ele é um Jenga misturado. É Jenga o nome daquilo? Misturado com Tetris. Esse aqui é legalzinho. Acho que eu fiz uns R$600,00 ou R$700,00 de Gamer Squad. Eu não sabia que era BR também. O Underland. Joguinho fácil de Miljeta R$14,97. E Vazara Collection R$18,47 também. Então aproveitem aí. Essa promoção aqui está acabando. Alguns games vai até o dia 11. Vai até... Acaba hoje, né? Até as 5 da manhã. É o último dia das promoções dos games independentes do Brasil. Eles pude estender por mais uma semana essa promoção aqui. E essa promoção para a família que eu acho que está acabando também. A promoção dos retrocompatíveis está acabando também. Acaba hoje, né? Eu estou quase comprando esse Max Payne. Eu tenho medo desse Max Payne entrar no... Na última leva de Games with Gold. Eu vou esperar uma promoção melhor desses games aqui do Xbox original. Que alguns eu ainda quero colocar na minha coleção. Mas os TimeSplitters estão num preço excepcional. Menos de R$10,00. Acho que é o preço ideal para quando os games da Retro entrarem em promoção. Esse Sid Meier's Pirates também está num preço excepcional. Esse Sphinx aqui já foi dado nos Games with Gold, mas está num preço muito bom também. Então é uma excelente oportunidade para você estar aumentando o seu catálogo de jogos do Xbox original aí também. E alguns games da retrocompatibilidade que, caso você ainda não tenha, estão com preços muito bons. Então aproveitem que está acabando essas promoções aí, beleza? Promoções da semana. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser me adicionar na Xbox Live, a Gamertag está na tela. Um grande abraço. Não esqueçam aí que a partir de dia 12 e 13 vai ter o Amazon Prime Day. Então se você for comprar alguma coisa na Amazon, usa o meu link aí. Que você ajuda o canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço e até semana que vem com novas promoções. E vamos torcer para que role aí alguma promoção de Halloween. Halloween é outubro. Falta muito ainda, né? Alguma promoção aí, alguma coisa, né? Essa promoção dessa semana aqui foi tenebrosa. Valeu. E aí E aí